Da alegria de ser chamados à alegria de chamar é sermos sínodo, sermos sinodalidade. No dia em que acontece esta Assembleia do Colério da Arquidiocese de Braga, celebramos a memória litúrgica de Santo Inácio de Antioquia. E já ele, no século II, dizia que nós somos chamados a ser sínodo, sínodói, companheiros de caminho. E esta disposição das mesas, por feliz coincidência à semelhança do sínodo, mas já estava pensado antes na preparação do Conselho Permanente, o Conselho Presbiteral. Foi uma feliz coincidência na sintonia que nos permite a comunhão, a participação, a missão. É de querermos juntos viver a alegria, testemunhar a alegria, construir a amizade e a fraternidade sacramental, ministerial, efetiva e afetiva, para que, antes de fazermos sinodalidade, sermos sinodalidade, e só na proximidade, na amizade, na relação fraterna entre nós, só a partir da unidade presbiteral, poderemos ter uma unidade sinodal, uma unidade pastoral, porque, na alegria de nos sentirmos chamados para ser, na pessoa de Jesus Cristo e em nome da Igreja, a presença do Evangelho nas comunidades, juntamente com todos os batizados, mas na responsabilidade e na vocação que nos é concedida pela imposição das mãos, bem juntos sermos capazes de traçar um projeto pastoral para a nossa arquidiocese e para os próximos 10 anos, em 2033, celebraremos os 2 mil anos da Páscoa do Senhor. Páscoa após Páscoa, domingo após domingo, a nossa vida é um caminho pascal, somos um povo pascal e é Cristo que dá o sentido pleno à nossa vida e ao nosso ministério. O encontro só de por si, entre os colegas, já é muito positivo. Os padres encontrarem-se e estarmos juntos e, graças a Deus, hoje está um grande número de sacerdotes, dos mais velhos aos mais novos, o que é sempre gratificante. A alegria de nós nos podermos encontrar e de podermos partilhar momentos, não só de reflexão de temas que são importantes para a vida da diocese, do hoje e do futuro, mas também o encontro que constrói amizade e que constrói relação. É uma partilha que nos faz bem, que ajuda-nos a refletir os problemas, mas também os desafios e as potencialidades do presbitério. Do presbitério que começa também a partir do seminário, a partir das bases, das raízes, desta proposta vocacional que depois se estende às comunidades e que é um compromisso de todos, não é? Portanto, cada padre na mesa, na partilha, a partir da sua idade, idades diferentes, da sua realidade, uns páracos, outros não páracos, mas todos sentimos esta causa como nossa, portanto, e um compromisso maior em dar o nosso pequeno contributo, em motivar os outros para, efetivamente, transformarmos positivamente a realidade.